Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química, um exercício aqui da Fucamp. Ele vai falar para a gente que em um recipiente de 100 litros, ele contém nitrogênio, a pressão normal de temperatura, a pressão normal e uma temperatura de 30 graus Celsius. Ele quer saber qual que é a massa do gás em gramas, ela é igual a quanto? E como dados, nós temos que o volume molar desse gás, ou dos gases, a 1 atm, que é a pressão normal, e a 30 graus Celsius, ela é de 25 litros por mol. Bom, então, a gente sabe o seguinte, que temos 25 litros para cada mol nessas condições. O nitrogênio, quando ele falou gás, ele está falando de gás nitrogênio que é o N2. Ele tem uma massa molar, só o nitrogênio da tabela periódica, a massa dele é 14. Como nós temos dois átomos de nitrogênio aqui, 14 vezes 2 daria 28. Por mol, nós teríamos 28 gramas de nitrogênio para cada mol. Só que na CNTP, na verdade, aqui não é bem CNTP, né? É uma condição normal que o exercício deu aqui, mas não é a condição normal de temperatura e pressão, não é a padrão, né? Só que mesmo não sendo a padrão, ele falou para a gente que a gente tem 25 litros para cada mol. Aqui é importante porque a massa que eu tenho, ela está para 1 mol e o volume que eu tenho, ele também está para 1 mol. Logo, nós podemos relacionar diretamente a massa e o volume. Se 28 gramas está para 1 mol e 25 litros também está para 1 mol, eu posso dizer que 28 gramas de nitrogênio está para 25 litros, que é o volume que esse nitrogênio ocupa em 1 mol, tá? Então, a gente vai falar assim, ó, que temos 28 gramas de N2 em 20 e eles ocupam 25 litros de volume, né? De N2. Agora, como o exercício quer saber em 100 litros de N2, né? Qual que seria a massa em gramas que nós temos neste 100 litros? Aqui você pode fazer uma multiplicação cruzada, né? Você pode pegar 100 vezes 28 e X vezes 25. Ou você poderia fazer diretamente, né? Ah, 25 vezes 4 é 100. Então, 28 vezes 4 é X e pronto, você já acharia o resultado. Vou fazer aqui a regrinha de 3 normal, ó. 25 multiplicado por X é 25X e 28 a gente vai multiplicar por 100, o que vai dar 2.800. Aí você vai pegar esse 25 que está multiplicando pelo X e passar ele dividindo do outro lado da equação. Aí você vai ter o seguinte, ó, 2.800 dividido por 25. 25 vezes 1 vai dar 25 aqui. 8 menos 5 é 3. 2 menos 2, 0. E aqui você desce o próximo 0. 30 dá para dividir por 25? Dá para a gente pôr por 1, né? Vai dar 25. 30 menos 25 desce 5 e desce aquele 0 lá de cima. Agora 25 multiplicado por 2 daria 50 e o resto a gente ia zerar aqui, né? 50 menos 50 dá 0. Resultado 112. Então, X é igual a 112 gramas de nitrogênio. E essa é a massa de nitrogênio que a gente tem em 100 litros dele nessas condições, ok? Então, já sabemos aqui que o gabarito seria a letra A e terminamos a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Estudo Mais e de deixar um like no vídeo. Você pode também deixar um comentário falando se gostou ou não do vídeo aqui embaixo, tá? E se tiver alguma crítica para a melhora do canal, você pode deixar aqui também e será ouvida. Se você precisar de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estudo Mais, que está na descrição do vídeo. A gente se vê numa próxima aula e até mais! a ver com a Baghdad da Luta Química at descrição, viu? a quel que é ultrapassalou esse vídeo? a Qual é aoth sou ou aath? ça